De repente, ficam poderosos. E todas as células produzem mais energia. Mas quando recebem más notícias... Quando recebemos um telefonema... O quê? O quê? Ok. Depois ficamos cansados. Más notícias. Más notícias fazem-nos cansados. De repente, sentimos cansados. Porquê é que nos sentimos cansados? Nas vossas mitocôndrias. A combustão é reduzida. A produção de energia, de repente, reduz. Diminui. É por isso que, quando têm estresses emocionais... Sendem cansados. O quê que é a faísca? Imaginem que a faísca estava constantemente a chegar até vós. Mas, de repente, essa faísca para. O quê que acontece? De repente, não há faísca. O quê que acontece? Morrem. Dead. O que você chama desse tipo de estresse? Morrem. Desmaia. Em inglês, nós dizemos, you pass out. Desmaia. E depois a faísca começa a chegar. Depois acordamos. Algo bloqueia esta faísca. O quê que é isso? Se aquele bloqueio daquela faísca é tão forte... Instantaneamente, o nosso nível de energia baixa, para. É como se um carro estiver a andar... E o vosso filho, o filhinho, desliga o motor... O carro desmaia. E o carro para. Não anda. O pai, de repente, vai e... Recomeça o carro. Este tipo de coisa pode acontecer também na nossa vida. Eu sei que algumas senhoras aqui têm este tipo de experiência. Quando é que desmaiam? Quando tiveram o quê? Quando receberam mares notícias, terríveis. Quando foram enganadas. Quando foram traídas. Confiaram tanto em alguém. E pensaram que esta pessoa merecia tanta confiança. Mas depois descobriram. Que esta pessoa vos enganou. E vos traiu. E desmaiaram. Ontem. Ontem. Ontem disse-lhes que os genes respondem à verdade. O que é que bloqueia a verdade? Erro. Traído. Traição. Quando tem uma relação de verdade. Nós sempre nos sentimos bem. Sentimos cheios de energia. Mas quando duvidamos. Esta relação duvidosa. Faz-nos sentir cansado. Ah, estou tão cansado hoje. Porque você teve que ter deus muito. Ah, estou tão cansado. Porque temos tantas dúvidas. E este tipo de engano. Esta desilusão. Bloqueia a verdade. E quando nos sentimos cheios de energia. Quando alguém fez algo bom para connosco. E nós dizemos. Obrigado. Muito obrigado. E sentimos-nos contentes. Ela é uma pessoa tão boa. Então nós produzimos mais energia. Mas se alguém fez-nos algo tão mal. Então desmaiamos. Então podemos ver que quando amamos alguém. Sentimos-nos cheios de energia. Eu costumava ter um cão. E ele fez algo mal. E ele sabe que fez mal. Quando eu entro para a casa. Ele olha para mim assim. E depois vai-se esconder. E eu perdoe-lhe. Oh, está tudo bem. Vem cá. Ele diz. Vem. Anda cá. Anda cá. E depois dou-lhe um bocadinho de amor. E ele começa a saltar. Viu? O amor é a faísca. Beleza é a faísca. As coisas com verdadeiro significado são a faísca. A verdade é a faísca. Quando tiverem algo que é oposto a estas coisas. Esta força oposta começa a bloquear esta energia que vem da verdade. Para nós, definitivamente, esta faísca está presente. Quando ouvimos, por exemplo, esta música muito bonita. Nós sentimos isto que é maravilhoso. E produzimos mais energia. Se vieram a este lugar depois de jantarem. E se têm uma música muito bonita. E depois uma aula tão interessante e com verdade. E passam ali duas horas com excitação. E dizer sim. E depois de duas horas têm fome outra vez. Mas se elas cantarem muito mal. E a aula foi tão amassadora. E começamos a olhar para o relógio. E nem digerem o vosso jantar. Portanto, digerem a comida muito bem quando têm uma boa combustão. Então, nós todos precisamos desta faísca. Portanto, esta faísca é aquela energia que dá vida à célula. Esta faísca entra também na célula. Portanto, e esta faísca também entra no núcleo e ativa os genes. E a célula produz calor. E a célula produz força, poder. E a célula produz eletricidade. E isto tudo tem um nome que é energia. A célula precisa de produzir energia para se manter viva. Quando as células param de produzir energia, morrem. E o que é que faz com que as células produzem energia? A faísca. E esta energia tem um nome. É a vida. Isto é a vida. Os nossos genes e as nossas mitocôndrias precisam de vida. E de amor. E da verdade. E bondade. E beleza. E fé. Isto é o poder da vida. Isto é o poder da vida. Todas estas coisas nos está a dar Deus. Isto é o que a Bíblia diz. Deus é a vida. Isto é o que diz na Bíblia que Deus é a vida. Isto é o que Jesus diz. Eu sou a vida. Isto é o que Jesus diz. Eu sou a vida. Isto é o poder da vida. A faísca vem dele. E a outra força que bloqueia esta vida vem de Satanás. A zanga. A ira. O ódio. Dúvidas. Ressentimentos. Tudo isto vem para nós para bloquear, para interferir, para interferir com a vida que vem de nós mesmos. Tudo isto vem interferir e bloquear esta vida que vem de Deus. Portanto, que tipo de pessoa pode contrair esta doença de diabetes com mais facilidade? Número um. Número um. Portanto, aqueles que têm menos números, um número reduzido de mitocôndrias. Mas mesmo que tenham um número elevado de mitocôndrias. Se tiverem um poder mais forte que está a bloquear esta faísca. Para que possam não receber faíscas suficientes. Não vão queimar os açúcares. É por isso que estão mais propensos a terem esta doença de diabetes. Portanto, é uma forma mais fácil de perceber que quando há mais stress, há mais diabetes. Então, o estresse emocional bloqueia estas faíscas. Não é isto interessante? Agora, vamos estudar a diabetes em um pouco mais de detalhe. Quando o açúcar entra para as células... E o cientista descobriu que há uma porta que abriu na célula.